Olá, tudo bem com você? Meu nome é Vera Garcia e eu sou administradora do blog Deficiente Ciente. Esse blog foi criado no ano de 2009, hoje ele tem oito anos. Então tem bastante coisa lá, sabe, para fazer pesquisa, ele serve para pessoa com deficiência, para familiares. Então tem várias categorias sobre mercado de trabalho, sobre acessibilidade, histórias de superação, veículos e adaptações, tá? Bom, hoje eu vou falar para você que passou a ter uma deficiência ou tem alguma doença e sabe que tem direito às isenções para a compra de um carro novo, as isenções de imposto para a compra de um carro novo. Inclusive eu deixei até um link logo abaixo desse vídeo, uma lista com os tipos de doença que a pessoa tem direito a essas isenções, tá? Então, alguns leitores escrevem para mim, né, dizendo, Vera, olha, eu não tinha uma deficiência, mas agora eu tenho. E agora, como é que eu faço? Eu queria começar o meu processo de isenção, mas qual é o primeiro passo, né? O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo é renovação da CNH. Então a CNH que você tinha antes, ela tem que alterar, fazer uma alteração. Então, olha, eu tenho a minha CNH aqui, tá vendo? Aqui, né? E aqui atrás tem algumas letrinhas, não sei se dá para você ver. Tem as letrinhas D, E e F, tá? Depois eu vou falar o significado dessas letrinhas. E eu também coloquei logo abaixo do vídeo um link com a relação dessas letrinhas e o significado de cada uma delas, tá bom? Porque às vezes a gente olha, né? Às vezes pode ser, por exemplo, tem pessoa que usa óculos e tem uma observação ali, tem uma letrinha ali, né? Correspondente. E a pessoa nem sabe. Então, a minha, por exemplo, tem três, né? A de você, a sua pode ser que tenha uma, duas, né? Letrinhas e tal. Então, gente, a primeira coisa é renovar a CNH. Então, como é que você vai fazer? Então, você vai fazer um agendamento eletrônico no DETRAN da sua cidade. Marcando, né? Uma consulta com o médico perito do DETRAN. Bom, depois quando você chega o dia a dia da consulta, tudo, aí você vai levar os seus exames, né? Seus exames médicos, do seu médico particular, mais o laudo com o número do CID, tá? Aí, esse médico perito, ele vai te dar um laudo, outro laudo. E esse laudo você vai levar até uma autoescola. Uma autoescola que trabalha, que atende, né? Pessoas com deficiência, que tem carro adaptado e tal. E nessa autoescola, aí você vai fazer aquela, as suas aulas matrículas, né? Matrícula, as aulas práticas, as aulas teóricas, tá? Aquilo que você já sabe, que você já conhece, né? As aulas práticas conforme a sua necessidade, que você já sabe dirigir também, né? Bom, aí depois, quando chega na fase do exame prático, você foi aprovado, tudo, a autoescola vai te dar um documento da sua aprovação. E aí, você vai pegar esse documento e vai levar lá pro Detran. Por causa que a sua CNH, ela vai sair lá do Detran, né? E nisso, o médico perito, ele deve ter colocado as observações. Com certeza, ele colocou como observação do tipo de carro que você pode dirigir, tá? Bom, no meu caso aqui, vou até falar pra você, ó. Então, a letra D, né? Que eu falei pra você que tinha. Então, a letra D significa, eu vou ler aqui na minha colinha, tá? Obrigatório o uso de veículo com transmissão automática. A letra E, obrigatório o uso de manopla. A letra F, obrigatório o uso de veículo com direção hidráulica. Então, no meu caso, eu preciso de um carro com transmissão automática, né? Lógico, né? Eu preciso, eu sou amputada, então eu preciso. A manopla, no meu caso, ela vai me dar o quê? Ela vai me dar estabilidade na hora que eu for fazer uma curva, Essa manopla, algumas pessoas chamam de pombo giratório, às vezes você encontra, ela parece uma alavanquinha assim que fica em cima do trator. Não sei se você já viu, tá? Então, aquilo lá me ajuda na hora de fazer, principalmente curva, né? Não é fácil. E no caso aqui, ó, também a direção hidráulica que eu preciso, né? E pra mim é complicado, porque, pensa bem, o meu é o braço direito, né? Então, teve uma pessoa que perguntou pra mim, falou, Vera, mas olha, pra você dirigir e tal, pra você dar seta, como é que você faz? Você tem que largar o volante? Né? Mas não é proibido? Aí eu falei assim, olha, o que que eu posso fazer, né? Eu tenho uma deficiência. O médico perito diz que eu tenho que usar um carro desse. O guarda já passou, eu já passei por um guarda, por guardas e tal, e já sabe o tipo de carro que eu preciso. E mesmo porque, pra mim agora já é uma coisa tão automática que eu tô dirigindo, né? Tô dirigindo e já dou seta, mexo com o espelho retrovisor e tal, então é uma coisa muito rápida, né? É bem automático mesmo pra mim, tá? Então, é isso que você tem que fazer, aí sim, quando você pegar essa carteira de habilitação, que vai demorar uns dias, né? Pra chegar e tal, aí sim você pode começar seu processo de isenção. E esse processo de isenção, eu coloquei um outro link também abaixo do vídeo, né? Se você quer ir atrás, se você quer ir na Receita Federal, você mesmo quer fazer seu processo, aí tem um linkzinho aí embaixo, tá? Agora, no meu caso, não. No meu caso, eu sempre fiz pela concessionária mesmo, então pela Honda, né? A Honda já tem alguém já especializado pra cuidar de processo de isenção. Eu fiz pela Hyundai. A Hyundai também já tem uma pessoa também pra cuidar disso daí tudo, tá? Agora fica a seu critério, aí você que escolhe, tá bom? Então, olha, gente, eu desejo aí sucesso pra você, tá? Na sua renovação da sua CNH e no processo de isenção, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, você dá um joinha pra mim. Se gostou do canal também, você se inscreve, tem o linkzinho aí abaixo também. E tudo de bom pra você e sucesso, tá? Um grande abraço e até mais. Tchau!